Não bate, sério, não bate, não bate Não bate, não, tá bom, eu vou passar, eu vou passar Viado, viado, viado Viado Vai, chega logo que eu vou, nossa, você vai morrer muito, meu Nossa, você vai morrer muito, porra, 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 buguei de novo nesse caralho Qual que é esse daqui agora, é Minecraft, tem um monte de quadro, né Sim Qual desses é o mais largo, porra, impossível Peraí, não, eu sei Esse aqui, esse aqui Ah, saco Tem a lava aqui, esse mata na lava Esse cara assassino Aê O cara quer te ensinar o bagulho ali, ó Deixa eu ver, Donkey Kong É o do, é do macaco, não é? É o Donkey Kong, então Não, não é É sim Cara, cadê o Donkey Kong aqui? Eu nunca tinha visto um Donkey Kong aqui Tem um quadro maior aqui Aqui o Donkey Kong aqui em cima, ó, ele vai jogando os barrilzinhos, vai cair nesse negócio aqui Ai, caraca, velho, eu tô confundindo Donkey Kong com King Kong, velho Mano, tem quadro maior que esse? Tem o dos caras lutando lá Flames Kung, é esse, exato Flames Kung Boa Flames Kung? Flames Kung, agora Esse daqui Que que é isso, velho? Nossa Quantos blocos Que? Qual é o máximo de páginas Que são disponíveis num livro? Ah, sabe aquele livro em que você escreve? Aham Não tem limite, eu acho Não tem limite? Não, acho que não Ah, você tá de sacanagem com um labirinto isso aqui Não, tem que ir sem encostar nas pressas ali Beleza Puta que pariu Beleza Meu pau Beleza Ah Meu, vai tomar o cu esse negócio Aqui Tô indo, tô indo, tô indo Cara Cara, se eu perder aqui Eu vou ficar muito bravo, velho Nossa, o problema é que falta muito ainda pra mim Que Onde você tem? Essa porra desse negócio aqui não vai Ah Não começa aí que eu vou te bater Ah Vou te jogar na pressa de plate Se eu chegar perto de você Não, para, para Vou te jogar na pressa de plate Para Então vai logo Não, para, é sério Para, é sério Para, é sério Começa a andar Para, é sério Para, 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 para Para, para Não bate Não bate Não bate Sério, não bate Não bate Não bate Não, tá bom Eu vou passar Eu vou passar Viado 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 Vai, chega logo que eu vou Nossa, você vai morrer muito, mano Nossa, você vai morrer muito Porra, porra Porra, buguei de novo nesse caralho Mano, você vai morrer muito, mano Nossa, você vai morrer muito, mano Nossa, você vai morrer muito, mano Eu vou fazer questão de vontade Meu Deus Mano, você vai morrer muito Caralho 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 Porra Cheguei, cheguei Aê Ah, não, velho Você tá de sacanagem Falou Falou nada Eu tô vivo ainda, filho Ah, você morreu, cara Bom, não é no limite Claro, deve ser 25, então Vai tomar no cu Não sei Nossa, Vilhena, tá tenso esse negócio, hein Não sei Eu nunca escrevi livro no Minecraft, mano É isso Que isso Que isso Meu, papel tá carnalho Salve, papel Calma aí Eu vou chegar Eu vou chegar Vou chegar Cheguei Salvei nós Ah, então é 50, cara É, é o que sobrou, né É o que sobrou, né 21 Caraca, pistô Ah, agora ferrou Não sei nada de pistão Isso aqui eu manjo Tá, fala aí Qual desses não pode ser movido por pistão É... Daylight sensor Crafting table I don't tap door Power activator rail Eu acho que é I don't tap door Não Pode... Ok 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 A gente vai ter que mexer com pistão aqui É sério? Não A gente vai ter que subir aqui Fazer isso aqui E a gente Aperta aqui E aperta aqui Caraca, mano Impossi... Uh, 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 uh Falou, velho Caraca O que é você? Calma, não, não sei Eu sei que obsidian Crafting table Crafting table Não, crafting table não É... É a fornalha Dá pra apertar aqui Aí Maravilha Puta, você cagou tudo Maravilha Ferrou tudo Ah, puto Aí você esmagado Morri Aí Falou Boa Morri Não, aircraft Essa é porcaria Powerade Activator Você tá de saca... Mano Powerade Activator é o negócio do trilho Tá, então a gente morreu Então é o Daylight Center É o seu sensor de luz Exatamente É esse, mano Soprou Aí Dender Dragon é o boss final do Minecraft Qual desses itens você... Uh... Que? Remain active the dragon... Ah, já sei, já sei Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Se ele voar Filha da mãe Eu sabia Que isso? Não dá pra quebrar Ah, você tá de brinks Meu Deus do céu Ele quebra aquilo ali Eu pensei que ele não quebrava aquilo ali Do portal dele Calma, eu sei É o Endertest Ele não quebra o Minecraft, porra É o Minecart É o Minecart, sei lá Cara, esse bagulho não acaba não, véi Tá, uma forma de transporte no Minecraft é o Minecart Quando os trilhos estão nos lugares juntos No meio No meio Tá Ele vai pro norte Isso, acho que pro norte não Calmei Nossa, eu tava olhando pra cima Ele tá no carrinho Ele tá no carrinho O que? Um creeper Mal A gente vai morrer Mano, é muito massa esse bagulho O que é esse? Ô, Vinícius, você foi no mesmo, velho Não foi Tá nascendo outro Seu outro creeper Dá licença Eu vou subir no meu carrinho É muito idiota isso Ah, não sei Vai nascendo aqui, então Aí, foi Aê, boa Ó, o chão É de... Que porra é essa? Ó, gente Olha aqui, ó, que legal 24 aqui O seu número Como você é bem gay, né? Ele não falou nenhum número Só esse Que legal Olha que legal Enderman Tá, o que que o Enderman não carrega? Ele não carrega Filha da... O que que você não espera? Eu não sei Não era pra pisar A gente tá morto agora Aê, morreu Até mais, Virena Foi bom te conhecer Meu Deus Que agressividade Ó, eu sei que ele não carrega Ele não carrega... Cacto Ele não carrega cacto Ele carrega cacto Filha da mãe O Enderman é um viado mesmo O Enderman é um filho da mãe Isso que ele é Ah, eu sei Ele não carrega snow Neve É, sabia? Uhul Aê Minecraft Does some strange things With block hides On the... Ih Nossa, não tem tendo nada, velho Calma aí Qual desses Qual desses É o mais curto Bloco Tá Eu acho que slab É um cobblestone wall Carpet é um cobblestone Não Snow é um cobblestone Não Tá aqui, ó Desse aqui, ó É o mesmo Tá aqui, ó Tá aqui, ó Resende Tava ali Merda Sério Sério Ah, faz o parkour aí, velho Tô fazendo Sério que você vai conseguir já? Nossa, que easy, velho Obrigado Aqui, ó Calma aí Tá aqui, ó Resende, aqui Olha aqui Você tá sacanagem Acabou mostrando Oh, não Não O negócio tá falando aqui, ó Calma aí Qua... Puts Grilo Merda, não é desse Não é esse Eu sei qual que é Ah, sério? Uhul Kika, kika Para que não Calma aí Aqui Boa, conseguimos Eu sei qual que é Você foi no... Você foi em qual? Fui no primeiro e no terceiro É esse aqui, ó Boa Cara, gente É muito ruim Ah, esse aqui é facinho Ah, é É mesmo Ah, é assim Ué, qual que é, então? Ué, é o outro, né? É o único que sobrou Mas por que que ele é o menor? Hã? Também não sei Mas eu não sei Vai que eu tô na loucura Só sei que... Calma aí, Vilena Calma aí Ah A filha da mãe Filha da mãe Vai Aê Uhul Bom, é esse aqui, ó 4, 1, 1, 1 Aê Pum Você tá de sacanagem, né, Vilena? Por que você pisou no errado? Você que pisou no errado Você tá de sacanagem, né? Se liga, isso aqui não é um parkour, Resende Não, não é um parkour, não Olha pra mim O que? Você tá me olhando? Tô Olha isso aqui Você tá de brincadeira Ah, é Isso Só pra você, assim, o negócio Eu tô andando aqui, mano Não tem um parkour aqui Caraca, que droga, velho Vem aqui Hã? Pula no primeiro Pula no primeiro Porra Caralho, Resende Você é um deve mental, mano Hã? Sobe no Calma Calma Aí, pulei Isso, agora vem reto Vem? Reto? Reto Ah! Nossa, que aflição que dá Aê Último aqui, você pula Não, não precisa, não Não precisa? Não Aê, boa Caraca, que fácil, velho Aqui, ó Tava aberto já, ó Aê Você que pisou no lugar errado Não fui eu Tá Certo é esse aqui que eu sei Qual que é o bem? Puts Cê é muito cagado, velho Hã? Tá, o Steve Quer que eu acerte primeiro? Joga Boa Não foi dessa vez Aê Pesca alguém aí Joga lá na lava Joguei Eu vou pular, eu Também vou pular, eu Não deixou Vai, 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 vai É só apertar o botão ali, ô demônio Ah, é, que droga Lost your fishing route Ah, não Tá de brincadeira, né, velho Tem que pescar todos? Nem a pau, velho É o Beast Boy ali Tem um que tem nome ali É o Beast Boy que a gente tem que derrubar Não vou deixar você pescar ele Ah, vai Ah, sai Boa Eu pesquei Aê, boa Bom Qual que era a pergunta que eu esqueci? Qual que é Qual desses nunca teve Nunca fez parte no Minecraft? Hanna fez Ah, Hanna Ed fez Beast Boy fez Olha o Black Steve ali Calma aí Vem Puxa Não Nunca Não Toma Não, Black Steve Toma É a Hanna, é a Hanna É a Hanna, Hanna é meu cachorro Ah, Hanna faz parte Quem, meu cachorro faz parte Calma aí Toma Não, nunca Não, vou salvar ela Não vai Toma Volta Vinda da mãe, velho Volta Volta, Hanna Fica comigo, Hanna Cai lá, fera Toma Pega ela Pega Não Tá, não é a Hanna Não é o Black Steve Ai, que sem graça Que esse vilené Tá Qual a influ... Ih, caraca Ace of Spades Sabia Pum Não é o Ace of Spades Eu acho que é, velho É o que não é influente Ah, que não é influente Acabar pra baixo? Não sei, velho Eu vou cavar também Não Não é? Não Sério? Aham Tá ótimo, então A gente se ferrou Aqui o baú Tinha que achar um baú aqui Ah, cala a boca Ah, aqui, Ace of Spades Achei Bom, qual que não é? Eu não sei de jogo Você que sabe de jogo mais, velho Não sei Eu não conheço esse jogo bosta Que ele colocou É, jogo chato Esse negócio, velho Luz Aí No teto Tem um botão ali É, tem um botão que fez o que? Abaixou as letras Voltou Essa aqui vai voltar agora Foi Mano, não tá a mama, velho Tá, eu não tenho Ih, caraca Uhul Eu vou fazer sexo Shhh Ai, ai Tô com medo Caraca, meu Deus Ai, meu Deus Sai, meu cabecinha Filha da mãe Que susto, velho Cabecinha Uhul Morri Meu Deus do céu Você entrou em que jogo? Terasologi Terasologi Então é o Mitruna aqui Caraca, mano É muito ruim de azar Caraca, Ghast do caramba Matamos o Ghast E mata logo o Ghast Para de bater nele Deixa ele matar a gente Utsu Morre esta merda Eu vou bugar esse Ghast Ae, boa Esse nome do Trunel E Frimer Ae Tá, boa Ok Mojang Who was the Tá, qual que não é o fundador? Jonas Marterson Beleza, bom Aqui Tá Qual é o nome original Uhul Tamo caindo Lá do céu Caindo Caindo Que nem O pessoal que cai Cai Morri Morreu Ok Qual que é o nome original Mojang AB Pum Tamo caindo Lá do céu Para o sol O sol tá lá embaixo Mas na verdade O sol fica em cima também Tem sol embaixo Em cima Dois sol Dois sol Ai Santa sacola Bom Você viu que tem dois sol Mojang Specifications Você viu minha música? Ae, achei Oh Que isso? Ah não, Viren Você não entrou no errado Sol embaixo Sol em cima Olha pra cima Tem o sol Olha pra baixo Tá bom Tá bom Você entrou no errado de novo Eu tinha acertado Tem dois sol Eu adoro ficar vendo o sol O sol é legal Ai, santo Ai, eu tô caindo de novo Dá errado Para, para Ae, caraca Aqui Acabou Boa Caraca Consegui 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 Coloca no baú Aqui, fera Vou pegar pela bunda Vai dar sorte Vai Coloca Põe aqui Ai você Captura com a bunda Coloca Coloca Aí Caraca Esse foi difícil, hein Vai lá Olha pra mim Olha pra mim Não, não Eu quero olhar pra ele Yeah Venchemos Uh Uh Bom, galera Então eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei A edição dos favoritos Para ajudar na divulgação Se inscreve aí no canal Se inscreve no canal do Vilhena Que tá aí na descrição E é isso Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau